Sou um prazer, sou um prazer, sou um cabelo, um cabelo, um inferno do sol É rapaz, o inferno do céu, assim, né, pra onde passa, é sucesso! Vamos de som, gravação de DVD aqui no Espaço da Sorte, assim, ó Este é o CD do Império do Sul, com nome 23 O que eu quero fazer é dormir, aqui em Wanderlust Eu estou escondendo de um mundo grande, grande Você pode me encontrar nas coisas que afastam Nós não temos que entender, aqui em Wanderlust Si é o Império do Sul, a galera dança O que eu quero fazer é dormir, aqui em Wanderlust Império do Som O pancadão mais badalado do Piauí está aqui Pancadão, Império do Som O pancadão, Império do Som Acesse o canal da Império do Som no Youtube E no suamusica.com E curta o melhor do Wagon Go, Go, Now I ended up Chased the rabbit down a hole Just to see where it went Go, 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 Now I ended up La, 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 la La, 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 la La, 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 la A little need to understand Can you wonder? Império do Som La, 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 la La, 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 la... La, 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 la要a É simplesmente a qualidade exata do rei